Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lu Prado, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa seu curtir e corre me seguir lá no Instagram que é arroba Lu Prado Cunha Blog, tá bom? Gente, no vídeo de hoje é o que? Finalização, do jeito que a gente ama, é apaixonado pelos nossos cuidados do nosso cabelo. E hoje, gente, eu resolvi testar Seda Boom, que é inspirado em blogueiras, boom definição. Creme para pentear super hidratação, esse daqui da Seda, esse é o rosinha. Tem o verdinho, tem vídeo do verdinho aqui no canal? Deixa... aí, voltamos à luz. E aí tem o verdinho que eu não sei se... eu já tenho aqui no canal. Se eu não tiver, eu vou gravar pra vocês que eu amei. Mais do que esse? Mas eu queria testar esse e mostrar pra vocês, mas eu também gostei muito do resultado. Esse já é o resultado, então dá muito like. E olha só como fica perfeito. O outro, que é da embalagem verdinha, ele é bom volumão. E esse daqui é bom definição. Então, o outro, realmente, eu gosto mais porque ele dá uma estrutura melhor pros fios e o volume fica realmente diferente. Nesse daqui, gente, tá falando definição. Eu gostei muito, mas pra falar a verdade, eu não senti muita definição no meu cabelo. Tá definido? Tá. Porque os meus cachos já são bem fechadinhos, né? Então, é muito difícil usar um creme que não der definição pro meu cabelo. Só se o creme for muito ruim, né? Tipo, se ele realmente não for bom. Mas, esse eu amei. Deixa o cabelo super macio. Ele é muito gostosinho de manusear, sabe? Mas, como eu tô na fase que eu tô gostando, amando aquele volumão que a gente arrasa, né? Eu tô sentindo falta porque, com o outro, eu consigo dar um volume bem maior nele. Não que esse eu não consegui, ó. Eu consegui dar bastante volume. Tô aqui com o meu pente garfo do lado. Meu melhor amigo, né? E aí, ó. Eu consigo dar bastante volume, como vocês estão vendo. E o dele é maravilhoso. A textura dele também é igual o do outro. Mas, assim, eu gostei muito. Vou passar aqui, porque vocês amam, eu sei, o processo da finalização. Vou passar aqui pra vocês verem como que eu apliquei. Pra vocês verem certinho. E aí, a gente volta. 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 Um beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau!